Boa tarde, estamos aqui no Fórum GD Sul, hoje em Florianópolis, um dia meio nublado, mas cheio de energia, porque nós estamos com os distribuidores do mercado GD. Estou aqui à minha direita com Leonardo Diniz, da CICE, à minha esquerda com Rodrigo e com Harry. Rodrigo da Ecore e Harry da VEC. Nós vamos hoje posicionar o mercado com uma ideia de que nós temos que desenvolver esse mercado com todas essas dificuldades que estão acontecendo no mercado. Esses distribuidores têm as soluções, cada um da sua forma, pegando a vertente econômica, a vertente de mercado e o desenvolvimento exponencial que estão acontecendo no mercado hoje. Harry, eu queria que você posicionasse o que a VEC está fazendo hoje para que esse desenvolvimento atinja cada vez mais esse crescimento que está acontecendo. Realmente, o crescimento do mercado está muito grande. E para a gente conseguir captar todas as oportunidades, a VEC utiliza muito os seus integradores. A gente tem uma cultura lá na VEC de sempre ter alguém na ponta levando o nome da VEC. A gente tem vários montadores de quadros, muitos que fazem reforma de motor, que alguns desses entraram no solar, outros são novos. E a gente, para conseguir atender a nível nacional toda a demanda por solar, a gente normalmente atua via os nossos integradores, nas pequenas obras. E aí, quando você vai falar obra de leilão, de utility display, onde entra a nossa subestação, onde a gente tem experiência em grandes obras, a gente faz o EPC, o EPC de 30 MB, de 60 MB. Estamos nesses dois mercados. O pequenininho via integrador e o grandão via nossa engenharia, nossa subestação, o pessoal de subestação, linhas de transmissão. Mas, na GD, novamente, a gente acha que vai acontecer bastante coisa, até mostrei na minha apresentação hoje, e a gente está se preparando para isso. Uma dessas é essa parte da tarifa. Numa ponta, o mercado está pensando, essa tarifa binômia, essa parte da anel vai inviabilizar o negócio. Mas, na outra ponta, o mercado já tem que se acostumar com o mercado livre de energia, onde a energia é preço de mercado, entendeu? Então, a gente está nesse meio do caminho, o pessoal é um pouco com medo do que vai acontecer, mas, para nós, ali na Vega, a gente está pensando em carregamento de carro elétrico, em storage, em coisas que complementam essa onda. Mas, de nenhuma forma, assim, só complementando esse negócio de mudança de regulamentação, a gente acha que o mercado vai parar. Muito pelo contrário, o mercado vai continuar crescendo, mas a gente vai ter que adaptar outros produtos para as necessidades do mercado. É isso que eu acho. Bem colocado. A questão econômica, depois eu vou voltar a você, que eu vou perguntar a vocês, como é que a gente vê a questão econômica com esse crescimento, com essas taxas de juros, com esse câmbio variável. Rodrigo, por favor, a sua posição. Claro. Bom, a Ecore nasceu com um DNA um pouco diferenciado, começou-se uma pesquisa de mercado lá em 2001, mas somente em 2014 a Ecore ingressou no mercado fotovoltaico e trazendo algo que até então era um pouco desconhecido para o mercado brasileiro, que era a tecnologia MLPE. Para quem não conhece, MLPE na tradução livre seria eletrônico de potência a nível de módulo. Então, é uma outra vertente da segmentação fotovoltaica em geração distribuída. Basicamente, o que a gente tem hoje em GD é string e MLPE. E dentro do MLPE nós temos duas segmentações, microinversores e otimizadores de potência. A gente acreditava, desde o nascimento da empresa, que era bastante viável apresentar para o mercado uma nova tecnologia, uma nova opção, atribuir um pouco mais de valor agregado aos sistemas, para que minimamente o mercado conhecesse as diferentes vertentes tecnológicas e pudesse fazer uma opção consciente por tudo aquilo que estava disponível ali para eles. Hoje, foi muito discutido aqui no fórum, a questão de um mercado que ainda consome preço, não obrigatoriamente consome valor, e a gente encontrou bastante barreiras nesse sentido, na construção de uma cultura um pouco diferenciada. Então, desde sempre, a Ecore investiu muito em comunicação e informação ao mercado dos diferenciais, e sempre, na minha opinião, de uma maneira bastante humilde, não para substituir aquilo que existe, porque graças ao string o mercado se consolidou, mas para colocar mais uma opção no mercado, e óbvio, tudo isso dentro de um planejamento de negócios que fazia bastante sentido. Observando a movimentação de mercados mais maduros, mercados internacionais, a gente vê uma participação bastante expressiva hoje da segmentação MLPE, e assim a gente desenvolve os nossos trabalhos aqui no Brasil, com a distribuição dos microinversores da AP Systems, que é uma gigante no mercado, ela sempre foi inovadora nas suas soluções, e também com a distribuição dos otimizadores de potência da SolarEd, que dispensa apresentações. Hoje, não à toa, ela é uma gigante do mercado, tem um market cap de 2,5 bilhões de dólares, gerando lucro e agregando soluções a nível global, e não diferente, está fazendo aqui no Brasil também. Então, a gente acredita, nesse movimento, a gente acredita numa disseminação de cultura para o mercado fotovoltaico e para os consumidores finais, que traga em um determinado momento a necessidade de diferenciação, assim como o Harry falou, concordo com ele, todos esses movimentos que estão sendo previstos pelo mercado, com a mudança da regulamentação, não obrigatoriamente indicam que o mercado vai empacar, eu acredito no contrário, pode ser que se acelerem alguns movimentos, como storage, como desconexão da rede, e a gente está visualizando tudo isso como possibilidade de negócios para poder continuar crescendo. Então, o posicionamento da Ecore hoje no mercado brasileiro é esse. Muito bem, eu acho que foi uma tendência tecnológica, uma busca tecnológica, e oferecer novos produtos, como a WEG tem feito também em vários segmentos. É interessante essa diversificação, porque isso traz ao consumidor brasileiro a visão de que realmente nós chegamos para conquistar esse mercado. Leonardo, por favor, a sua colocação aí, assiste no mercado, como é que ela está se posicionando hoje para que atinja o UGD nesse crescimento exponencial que a gente tem visto? Obrigado pela oportunidade. Vou cumprimentar os colegas aí de mercado. Bom, na verdade, a CIS adota uma postura de prevenção de soluções, através de parceiros. O objetivo da CIS, aí no caso, a gente trabalha mais como um bastidor, é levar o nome do próprio parceiro para que ele mesmo cresça e a gente seja o provedor desse crescimento dele. Isso faz com que ele se sustente no mercado e possa estar sempre comprando, no caso, das nossas soluções. Então, a gente alavanca, a gente ensina, a gente investe muito em soluções tecnológicas que, naquele momento, são adequadas. A gente sempre está trazendo novidade a cada semestre. A gente vem com uma novidade, patrocinamos, somos os maiores patrocinadores de todos os eventos no Brasil, porque a gente acredita que, levando a informação também, a gente consegue evoluir, fazer com que esse mercado evolua. Todos os dias nascem novas empresas nesse segmento. E a gente acaba assumindo uma responsabilidade, os distribuidores, os fabricantes, de, de alguma forma, conduzir esse mercado para que seja mais assertivo. Então, isso passa por novas tecnologias, passa por novos benefícios que podem ser levados ao consumidor final, passa pela capacitação desses integradores e passa também por apoiar eventos que ajudam nesse sentido. Com relação ao mercado, a gente vem também acompanhando a evolução como um todo aí, as discussões da ANEEL. Só que eu acho que, humildemente, no solar, hoje, a gente não pode se ater, a gente que é de energia solar fotovoltaica, acima de qualquer modelagem abaixo, a gente precisa pensar que não é só a AGD que existe. Você tem a AGD, você tem o solar aplicado ao mercado livre, você tem o solar aplicado aos leilões e tudo mais. Então, eu acho que qualquer mudança que venha a acontecer também na regulamentação, o mercado vai se adaptar, porém, cabe a gente também ter a criatividade para gerar novas modelagens de negócio. A gente tem aí autoprodutor, produtor independente, você tem que foge, tem uma legislação bem sólida ao mercado livre, só que também fazendo uma análise um pouquinho maior do que isso, a gente pensa, poxa, se o Brasil crescer, será que o mercado livre vai ter disponibilidade de energia para fornecer, para comprar e vender nos preços de hoje? Não vão. Então, obviamente, essas empresas de mercado livre vão buscar fontes alternativas, e aí o solar é uma delas. Eu acho que com mais força, com maior força, talvez. Então, muita coisa está por vir, mas a gente não pode deixar de trabalhar no presente por medo do futuro. A gente vai ter que se adaptar. E a gente sempre fala que a briga de preço é insalubre, porque se amanhã eu tiver uma tarifação, alguma coisa que faça com que o valor agregado eleve um pouquinho, nós vamos ter um desafio para reverter isso aí no mercado que já pagou uma vez mais barato. Essa é a posição que a gente se vê hoje no mercado também. Muito bem, Abrangente. E você lembrou, me fez lembrar também que durante as nossas apresentações aqui no Fórum GD da BGD, houve uma situação muito clara, onde era uma interrogação, perguntando para onde vai o mercado. Você está colocando alguns mercados aqui. Foi falado também da implementação híbrida de fotovoltaico com outras cadeias. Nós estamos vendo no mundo roads de energia solar, estradas com energia solar. Na China, toda a pavimentação de energia solar. Então, isso, como você colocou, é um mercado futuro com bastante abrangência. Nos toca para que esse mercado cresça a questão econômica. Porque o consumidor final, seja ele um distribuidor, seja ele um agente, de qualquer forma, ou o consumidor final, ele vai passar pela necessidade de crédito. E essa adequação de crédito, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso e você, por favor, pode começar a conversar. Bom, essa questão de crédito é uma questão bem interessante e vale a pena ser discutida. porque nós criamos um departamento na CIS de financiamentos. Então, hoje, a gente já é esteira de produção de alguns bancos, não vou entrar em detalhe agora, mas a gente tem essa preocupação de buscar o crédito que se faz fundamental para que o mercado gire. E a gente vem tendo a adesão de bancos, não só bancos públicos, como bancos privados, com juros mais atrativos e tal, talvez não ainda o melhor possível, ou os bancos públicos com linhas limitadas de valores e tal, mas com juros interessantes, mas aí você esbarra na questão do Finame, que você tem um módulo a custo maior. Mas, assim, essa é uma luta constante, eu acho que os bancos estão evoluindo, eles estão buscando isso, os bancos privados com o Bradesco já estão se atentando para isso também, o Santander já está nisso há muito tempo, o Itaú ainda não se manifestou nesse sentido, apesar de se dizer que é um banco ecológico, mas eu tenho certeza que eles estão olhando para isso também. As cooperativas de crédito vêm com muita força, e as linhas federais do Banco do Brasil, prago no negócio, enfim. Mas um fator que eu acho que vale a pena a gente tocar nesse assunto é que a gente tem hoje investidores internacionais querendo muito investir no Brasil, só que o que eu acho que a gente está esbarrando um pouco é que os nossos profissionais de mercado estão precisando entender como eles devem aplicar esse dinheiro no Brasil. Falta um pouco de conhecimento, tem um buraco aí no meio. Desejo e intenção tem um monte de fundos querendo, mas como ele vai aplicar isso no Brasil, quais são as modelagens seguras de negócio no sentido de energia solar que eles possam realmente aplicar e de que forma aplicar. Porque hoje muito se fala, eu tenho terreno, eu tenho investidor, mas na hora da aplicação as pontas não se unem. Então a gente precisa talvez entender um pouco desse abismo onde é que está e como a gente pode conduzir para que esse dinheiro internacional entre no Brasil e possa dar uma sustentação ainda maior para esse mercado. Rodrigo, você acrescenta algo nesse processo, por favor? Eu acredito, acredito muito no que o Leoneto falou. A gente está hoje num movimento de expansão do mercado que requer uma atenção maior que parte das instituições financeiras. A gente já vê um movimento claro do mercado tendo um atrativo para o financiamento hoje do fotovoltaico, mas ainda não temos os parâmetros mais adequados para que a gente consiga comercializar isso com uma influência um pouco maior. A questão dos investidores que ele falou, acho que é muito importante, mas a gente teve uma feliz surpresa recentemente em conseguir aprovar um BNDES para a pessoa física, que é algo que a gente observava muito distante até pouco tempo atrás e agora se viabilizou. Então eu observo assim, hoje o mercado ainda enxerga ou talvez uma boa parcela do mercado ainda enxerga o fotovoltaico como uma commodity. Coisa que ele não é. não é um bem de consumo. Tem uma vertente de investimento e como investimento ele pode se tornar rentável, desde que reúnam-se as melhores condições para que a sua aquisição se faça ou que o investimento se faça da maneira mais adequada. Hoje eu vejo que as parcerias que estão sendo buscadas, acredito que todos os colegas estão aqui, inclusive pela nossa empresa, para viabilizar as linhas nacionais se tornam bastante importantes. A questão do tsunami, que o Leonardo falou, é algo que a gente olha com muito carinho, porque infelizmente hoje a competitividade do produto nacional não faz frente àquilo que a gente traz de fora. Na contrapartida, a gente tem linhas com juros menores que no final das contas acaba ficando elas por elas. E a gente acredita que esse é um movimento necessário para o desenvolvimento do mercado, que a gente consiga ter uma cadeia produtiva mais barata aqui no Brasil, que o custo do Brasil seja menor. E isso passa por todo um cenário político que a gente não precisa entrar nos detalhes, mas que influencia fortemente toda essa cadeia na hora que a gente observa as oscilações malucas do câmbio. Num dia você está operando a 3,80, no outro bate a 4,10 e a gente tem todos esses desafios para gerir estoque, para gerir capacidade de venda, para gerir negociações mais robustas com os parceiros. Mas eu acho que a gente está caminhando e está caminhando por um caminho bacana. Tem muito a crescer, linhas de crédito que eram muito exploradas, de repente elas saíram do mercado, como o Proger, parece que a capacidade financeira não permitiu o Proger continuar operando nesse momento, a gente espera que realmente volte e que era um viabilizador de negócios. Mas eu acredito que como um todo diferente de 2, 3 anos atrás, a gente já tem hoje muitas opções. As cooperativas elas vêm muito forte, realmente, elas se apresentam como uma opção sustentável, é um dinheiro relativamente barato, o BNDES parece estar querendo fazer um movimento diferenciado também, olhando para o pequeno consumidor. Então eu acho que tudo isso vai fomentar o crescimento do mercado de um espaço curto de tempo. Obrigado, Helio. Eu queria que você acrescentasse aquela ideia que você falou, muito bem colocada. Vai dar chão as carinhas? Não, mas é... Eu acho só indo na linha que tu falou, falando de economia e como está os reflexos da taxa de juros e todo o setor no Brasil, eu falaria em dois pontos numa branca mais macro. Eu acho que a Selic no Brasil estando a 6,5, visto que há dois anos atrás estava a 14, a primeira coisa é uma oportunidade que também abre os olhos do pessoal na parte de investimento. Se eu deixo meu dinheiro parado 1 milhão ele dá... Se eu boto 1 milhão dá 140 mil por mês. Por que eu vou abrir uma academia? Por que eu vou botar num aluguel? Por que eu vou botar num solar? Primeira coisa que essa Selic é 6,5, a taxa mínima de atratividade do investimento cai, deixando mais atrativo o solar. Em outra ponta, o custo de financiamento para os bancos cai. Por isso que hoje ali mesmo na WEG a gente nunca teve tanta interação com o banco porque a gente fica um pouco de longe. Indica, mas não faz toda uma plataforma que nem os nossos parceiros facilitam para os seus integradores. Mas a gente viu muito mais financiamento agora mas eu acho que isso... Acho não, tenho certeza isso é porque a taxa Selic caiu em 6,5 e o negócio começou a ficar viável. E como eu vi no começo do mercado solar lá fora um ponto muito importante no mercado solar no mundo se chama grid parity paridade tarifária. Isso quer dizer aqui no Brasil nesse net metering que é o quanto que economiza de energia é a mesma coisa que a parcela do financiamento. E isso nós estamos chegando em algumas cooperativas em alguns dependendo do crédito do score do cliente tu acaba chegando nisso. E isso fica num momento disruptivo fica num momento exponencial porque é a mesma coisa que tu tiver um apartamento pagando aluguel e o cara fala assim ó, só construtora em vez de pagar aluguel tu vai pagando teu apartamento. Entendeu? Troca um pelo outro não é nem um investimento. Então eu acho que isso que é o ponto X da questão de financiamento versus taxa de juros aliado ao que você perguntou e também agora aliado ao que o Léo falou que eu acho também interessante no Brasil a taxa de juros é 6,5 no Japão é menos 1 menos 1 nos Estados Unidos é 3 na Alemanha é 1 então tem muito dinheiro querendo vir pro Brasil no solar ainda mais que o pessoal lá fora já conhece o solar meio que não não, eu sei sei as contas depende então tem muito dinheiro e eu acho na verdade eu tenho certeza que se aprovar essa reforma da Previdência que tá aparecendo que vai vai vir uma boa enxurrada de dinheiro pra fazer todos esses tipos de modelo de negócio que daí não é que o cara não precisa investir o cara pode alugar mas eu ainda acredito que tem todas essas frentes mas ainda se tu tem consumo o negócio é tu botar pro teu consumo porque daí não tem nenhum middleman não tem ninguém ganhando no meio tu faz o teu o teu retorno é o melhor que tem então eu acho essas duas coisas a taxa de juros caindo o financiamento fica bom a atividade de investimento fica melhor e essa reforma da Previdência aprovada vai dar uma confiança maior pro mercado o Brasil não vai ser mais um país insolvente porque do jeito que tá vai ser então como é que tu vai botar milhões no país pensando a longo prazo que é o solar com essas dúvidas então aprovando isso vai vir muito dinheiro vai compensar aí muito mais esse modelo que a CIS está testando que tem um monte de empresas até que só vivem de aluguel em todas as esferas porque vai ter dinheiro assim um cara imagina a WEG que tem uma marca muito forte no Brasil quantos fundos de investimento vem com a minha WEG não quer o meu dinheiro bota também mas a gente ainda não se envolve muito nisso mas eu acho que isso os modelos vão acontecer bastante mas aquela o que que tu pediu pra mim falar que era sobre o que era sobre a churrascaria mas bem lembrado é que na Europa fazia-se uma projeção que você bem colocou que a tarifa a compensação tarifária estaria no Brasil em 2020 nós já teríamos a compensação tarifária paridade tarifária e é o que está acontecendo quer dizer a previsão dos europeus há oito anos atrás está acontecendo hoje essa é a churrascaria que eu te pedi muito obrigado obrigado Leonardo obrigado Rodrigo e obrigado Harry por estarmos aqui falando sobre isso e que logo logo vamos convidar várias pessoas pra estar na churrascaria conosco né com a Selic desse jeito não é Leonardo obrigado a todos obrigado